1, 2, 3, 4 Eu gosto de ficar assim, bem assim, do jeito que você me ensinou Deitar no canto da parede, de conchinha na rede, bumerangue no elevador Mandar mensagem no Instagram, dar uma olhada no WhatsApp, ver GIF no Telegram A gente é exagerado mesmo, no abraço e no beijo do café da manhã Amanhã, a gente liga um filme e no meio dorme Muitos lugares pra ir, você sugere desistir, que sorte Amanhã, vou começar a academia e você também Mas vou estar bem cansado, arrumando, desculpe você Também Eu gosto de ficar assim, bem assim, do jeito que você me ensinou Usar a roupa cheia de pelo ou regar as plantas que você plantou Torrar a grana com comida, de sushi a esfirra, torta alemã A gente enrola pra dormir, enrola pra acordar e diz que faz amanhã Amanhã, a gente liga um filme e no meio dorme Muitos lugares pra ir, você sugere desistir, que sorte Amanhã, vou começar a academia e você também Mas vou estar bem cansado, arrumando, desculpe você Também Muitos lugares pra ir, você também Muitos lugares pra ir, você também Muitos lugares pra ir, você também